Oi meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo é noite, gente. E eu vou lá na minha irmã, que casou ali, ela mora perto de casa aqui, e vou de a pé, né? Nunca faz tempo já que acontecem a gente de a pé, de noite, com a Maria, assim, de com a Maria eu nunca saí. Mas eu tô querendo ir agora, se o meu esposo, vou esperar o meu esposo, gente, vai demorar um pouco, hein? Até ele chegar, vai demorar um pouco. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você tem canal aqui no YouTube e quer ser divulgado, quer ganhar inscrito, visualização, me chama lá no Instagram, meu link tá aqui no Instagram, disponível pra você me chamar lá no direct, ok? Passa também no canal das minhas quatro parcerias, que tá tudo disponível aqui embaixo. Gente, eu vou levar essa touquinha pra mim pôr na cabeça, sabe? Porque tá sereno, né? Então, e... Ai, vou ter que ir a pé mesmo. Tô vendo aqui no celular, acho que eu vou levar um... Uma bolsinha. A Maria tá toda pronta aqui, ó, coloquei... É só toquinho, sabe, gente? Pra não pegar sereno. Só pra não pegar sereno mesmo, não porque tá frio. Quer dizer, lá fora tá fresco, não frio, entendeu? Aqui dentro... Opa! Aqui dentro de casa tá bem calorzinho, sabe? Mas é isso, gente, não tem bolsa na minha saia. Tô querendo pegar uma bolsa aqui. E é isso, gente. Eu vou ver se eu pego uma bolsa aqui, sei lá. Não sei, eu não quero pegar a bolsona, sabe? Mas eu vou pegar. Porque é ruim andar assim de... Coisa na mão, sei lá, né? Muito ruim. Mas é isso, gente. Gente, tô no meio da rua. Tô com medo de noite. Filhos, pera, mamãe. Maria, tá no meio da rua, filha. Tá escuro, ó. Mas eu tô aqui, gente. Dá mão pra mamãe. Perigoso. Mas é pertinho, cara, da minha irmã. O único que eu tinha medo era a estrada ali de casa, sabe? É mato, sabe? Eu tava com medo. Eu aproveitei a carona de duas pessoas conhecidas que estavam passando. Eu peguei e vim junto daí. Eu tava só esperando alguém passar na rua. Quem mais é assim, gente? Mas eu tava com medo, sabe? Muito medo. A polícia... A polícia passou por de mim. Que fio. Tá brincando. Não tô fazendo nada, né, gente? É fogo. É, passou rápido. Oi. E é isso, gente. Tô aqui de noite. Agora umas 7 horas de noite. É o céu que tá fazendo. Ou quase 7. Mamãe, o céu tá engraçado. O sol? O céu. Maria tá com o coisão dela aqui. Eu sei que tá engraçado. Gente. Olha o ônibus, que legal. Tudo pintadinho. Lápis de cor. Não, lápis de cor não. É, lápis. É realmente, que legal. Tô subindo, gente. Tô quase chegando. Então, o homem ali. Maria tá aqui. Tá ajudando a tia? Você me derruba, Maria? Tá ajudando a tia. Tá, mamãe, querida. Tá, Anaquina. Maria adora pegar o prendedor, amor. E pendurando, sabe? Colocando ou no varal ou na roupa. O que? Né, mamãe? Tietinha tá fazendo roupinha. Mas coloca na boca, filhinha. A tia vai esquecendo, colocando só de um lado. Aí amanhã a tia sai o cheiro de casa, ela tá por causa de um cheiro. É mesmo, meu amor? Ah, e daí caiu? Aí quando eu fui ver, não, mas quando ele viu, tinha caído tudo. Caiu em cima daquele pé de limão ali. Ah, meu pai. Ainda bem que não é na terra, né? Se fosse na terra, Deus do céu. Então, mas não adiantou nada. Ah, mas tava suja? Porque ele encheu de coisa preta. Coisa preta nas folhinhas do limão. Aham. E mais praguejou. É coisa de queimada, né? Isso, é um negócio de um treto, sabe? Dá pra tia, moça. A tia quer? Olha lá. Tá pendurando, não tá na calça. Ajuda a tia, meu amor. Ai, meu cheiro. Coração de amor. Ah, boneca. Tô ficando. Ah, você tá ajudando a tia, Cassia. Ó. Tia. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu cheguei em casa. Fiz aquelas coisas. Aquela rotina. Escreveu o dente e tal. E hoje é segunda-feira. Já limpei toda a minha casa. Já fiz faxina em tudo. Lavei a área. Se vocês quiserem vídeo de faxina. Comenta aqui embaixo que eu vou gravar assim pra vocês. Que faz algum tempo já que eu gravo já que eu gravo. Já que eu gravo. Só de faxina mesmo. Então, ó. Lavei a área. Ela tá meio úmida, né? Um pouquinho. Ó. Lavei tudo. Meu tanque também por dentro. Eu lavei, gente. Tá escuro, por exemplo. Eu lavei bem nevadinho. Eu quero lavar com aquela máquina, sabe? Aquela lá arranca até o cimento. Porque a nossa estragou. Então a gente tem que arrumar. E aqui, ó. Vocês, como vocês podem ver. Tá tudo úmido, molhado. Andei jogando água. Esse saco é de lixo, gente. Eu vou enchendo ele. E meu chinelo tá ali secando. A bota do meu esposo tá limpa. Olha só, gente. Que dia lindo. Tá lindo. Tudo lindo. Eu queria lavar aqui, ó. Mas tá esse negócio aqui. Então. Não teve como. Ah, eu vou mostrar minha cozinha. Minha cozinha. Já estralizei mamadeira. Biquinho de litrinho. Sabe com a Mariana? Vamos, que coisa. Estralizei tudo, ó. Na água quente. Tá escuro já. Tudo, gente. Muito bom cuidar disso, né? Água quente tá aqui, ó. O frango, gente. Hoje eu vou fazer uma sopa super saudável. Ó. Na sopa de hoje vai ter brócolis, cenoura, couve, batatinha, abobrinha. O que mais? Chuchu. Franguinho, sabe? Eu vou fazer uma sopa bem deliciosa. Eu não vou pôr sazão. Teve uma leitora até que comentou que sazão não é saudável. Gente, sazão não é saudável. Todos esses temperos que a gente come no mercado, nenhum é saudável. Que vem sazão, não sei o que lá, quitano, lá, lá, lá. Mas, gente, tão gostoso na carne que a gente fica assim, quando coloca, ah, sei lá, fica, faltou alguma coisa. Mas eu tô, assim, trocando o sazão pelo chimichurri. Se você não conhece, creio que em todo lugar do Brasil tem esse tempero. Ele é natural, sabe? Então, vale a pena, gente. Deixa esse sopa com gosto maravilhoso. Nem precisa de pôr sazão, tá? Eu tô usando o chimichurri. Inclusive, o meu tá acabando. Eu tenho que comprar outro. O que mais eu quero falar pra vocês? Aí tem suco ali pronto. Mas só que eu tô... Eu tirei da geladeira, ó. Pra não... Ele tá bem gelado, sabe? Aí o gás tá desligado, né? Mas, maninho... Eu acabo de usar o fogão, gente. Já vem direto aqui e desligo, né? Mas eu vou ter que ligar, que eu vou usar agora. E é isso. Botar esse fogão pra trabalhar, né? Porque a hora passa. Já é quase 10 horas da manhã. Tô bem adiantada com o serviço, gente. Sabe aquele dia que você acorda cedo? Eu acordei era 8 horas, sabe? Sem vontade nenhuma de ficar dormindo. Aí teve um leitor que perguntou assim... Ô, Rafa, depois que você toma café cedo, você volta a dormir? Gente, eu volto. Mas hoje não teve jeito, sabe? Eu acordei 8 horas assim... E já animada, já fiz tudo o meu serviço. Limpei a casa. Passi pano molhado, tudo. Tirei pó de tudo, sabe? Então, eu já até estudei pra música. Vocês têm noção? Eu até liguei o órgão, estudei minha lição. Entendeu? Mas eu vou estudar mais, né? Porque nunca é demais estudar muito. Ó, hoje eu lavei minha pia aqui com... Veja. Gente, fica super limpinho. É muito higiênico também. Esse álcool aqui eu deixo pra passar na mão. Ele é próprio pra passar na mão, ó. Álcool 70. Ele é próprio mesmo pra passar na mão. E, ó, tudo limpo em vaso. Ó, o lixinho trocado. Já limpei esse negocinho da Maria com álcool também. Entendeu? Tem um álcool que eu comprei no atacadão. Sabe? Ele tá acabando. Mas eu tenho que comprar um daquele. Mas ele tem cheiro de lavanda, ó. Minha cozinha tá assim, ó. Gente, no vídeo dá a impressão que minha cozinha é gigante, né? Sim, ó. Não é pequena, né? Mas também do tamanho do vídeo. Nossa, um pouquinho mais menor. Olha a minha sala, ó. Limpinho, gente. Essa máquina, meu esposo tem que arrumar um negocinho do caixote dela. Que minha irmã vai ver se vai ficar com ela ou não. Entendeu? A minha máquina de costura ainda não trouxe. Meu quadro, gente, eu coloquei lá. Porque tava lá na cozinha. Eu tava vendo a hora de cair e quebrar. Entendeu? Daí eu coloquei ali. O órgão tá aberto. Porque eu estava estudando. Claro, ele tá desligado, né? Gente, eu tava vendo um lá na Sonkei em Londrina. Um órgão desse. 5 mil reais. Pensa num órgão caro, povo. Meu Deus do céu. É 5 mil, se eu não estiver enganada, né? Vou mostrar meu quarto com a nova cama. Troquei os lençóis hoje, gente. Olha. No vídeo, parece que essa cama é ainda mais pequenininha, gente. Ela é pequena, mas ainda é tanto igual no vídeo. Assim não vai ver melhor o tamanho dela. Tá vendo? Aí disseram que ela é cama de viúva. Teve um homem que comentou que é cama de viúva. Falei, claro que não. Essa cama aqui, gente, ela foi feita à mão. Ela não é fabricada em fábrica, sabe? Ela foi feita na mão, sabe? Cortado. Tudo na mão mesmo, assim. Então, ela é uma, assim, ó. Peroba mesmo, ó. Negócio que vai pro resto da vida, igual a leitora falou aí. Mas ela não é de solteira, não. Ela é nem de viúva também, gente. Acabei eu e minha esposa aqui somente. Aí ficou espaço aqui, a caminha da Maria aqui, ó. Tá vendo? Tudo limpinho. Esse computadorzinho que a Maria ganhou, eu mostrei pra vocês. Ele tá pegando o joguinho certinho. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Quiserem vídeo de faxina, sei lá o que, organizando, sei o que. Comenta aí embaixo. Quer parceria? Divulgação? Entre em contato comigo, amiga. Não perca mais tempo. Tchau! Tchau!